Eu já tô travadão de lança, ela dança e eu sou pessoal Enquanto ela mama me olha com um olhar tão sensual De rolê com a 10 gigão e hoje a missão É ficar tão chapadão a ponto de acharem que eu tenho dão Eu já tô travadão de lança, ela dança e eu sou pessoal Enquanto ela mama me olha com um olhar tão sensual De rolê com a 10 gigão e hoje a missão É ficar tão chapadão a ponto de acharem que eu tenho dão Tu vem, hoje eu sei que tu vem Quando tá comigo sua cabeça vai pras nuvens Talvez eu não durma hoje porque eu vou tá ocupado No teu quarto apreciando sua nudez Fodem, do a noite toda como se não houvesse Amanhã, converse comigo e finge que meu peito é teu divã Coloco teu par de vans, vamos sair pro rolê Turpece até o sol nasceu, até os dois falam mexicano E aí, bitch, liguei pro Nuik Quando eu e ele sai pro geste a coisa é triste Tente, grama na minha bag O submundo sai de tanta droga que essa bitch me confunde com uma biquê Às vezes ela me confunde com uma mama Senta tanto em mim que eu poderia me chamar cadeira A grana tá vindo e quem devia tá comigo Tá contando hoje o Jimin que esfaquearia minha barriga inteira Ela não faz isso porque sabe que vai dar cadeira Foda-se eu não ligo, vou pra praia e fuma um nariz Bebendo meu whisky, eu me sinto chique Sem medo da trip, ainda me lembro bem da quinta-feira Foda-se eu não ligo, vou pra praia e fuma um nariz